Autoridades intensificam campanha de combate à dengue. Uma bactéria promete ser a nova arma contra a doença. Cesta básica do paraense compromete 48% do salário mínimo. Hoje é dia nacional de combate à corrupção. Falta de informações prejudica diagnóstico do câncer. Bairro da Terra Firme, em Belém, ganha unidade do Propaz. E detalhes do corpo humano são revelados em exposição. Agora, no Nazaré Notícias. Com a chegada do inverno amazônico, autoridades ligadas à área da saúde intensificam a campanha de prevenção à dengue. Segundo o Ministério da Saúde, dos 48 municípios sob o risco de surto da doença, 4 estão no Pará. Só este ano já são mais de mil casos confirmados de dengue clássica em Belém. A maior incidência foi no bairro Tapanã, com 263 registros. Menor número de casos foi no bairro Una, com apenas 8 pessoas doentes. Em homens, os casos chegaram a 588 e em mulheres, 799. O Ministério da Saúde divulgou que entre os 48 municípios brasileiros sob risco de surto de dengue, 4 são cidades do Pará. Os municípios que podem sofrer mais com a doença têm entre 4,3 e 5,5 domicílios com casos de dengue, a cada 100 domicílios pesquisados. O maior índice é Dom Eliseu, com 5,5, seguido por Parauapebas, 5,2, Tucuruí, 4,6 e Marabá, com 4,3. Essas informações que chegam ao Ministério são oriundos dos próprios municípios. Cada município tem a obrigatoriedade de fazer um levantamento de índice da presença do vetor, da presença do mosquito. Esse levantamento é feito a cada dois meses pelo município, em uma semana. Ou seja, de forma amostral, nós podemos dizer em que status está o município. Um ponto positivo para o mosquito da dengue é o ambiente de nossa região. Tem muito a ver a questão das chuvas, do aumento de chuvas nesse período do ano. Porque se temos criadouros a céu aberto, qualquer tipo de objeto, pneus, vasos, brinquedos quebrados, eletrodomésticos que estão a céu aberto recebendo água da chuva, eles são potenciais criadouros do mosquito. Então é óbvio, se chove mais, maior número de depósitos de objetos que estão a céu aberto vão receber mais água, vão se inundar e com isso os ovos vão nascer. Para a diretora de Vigilância e Saúde da SESMA, as ações realizadas pelos agentes de endemias têm surtido efeito positivo. O agente de endemias não é só aquele sujeito que faz visita aos imóveis, aos domicílios, às escolas, aos estabelecimentos comerciais, porque todo e qualquer tipo de prédio a gente visita. Ele também desencadeia ações educativas, ações de bloqueio químico, que é no momento que nós temos um caso suspeito e se for confirmada a presença do Aedes, nós entramos com bloqueio químico que é a história do fumacê. É quando nós jogamos veneno no meio ambiente para matar aquele mosquito adulto infectado, somente nesse momento. A melhor forma de se evitar dengue é combater os focos no acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Por isso, as campanhas alertam não acumular água em latas, embalagens, copos, plásticos, pneus, vasos de plantas, lixeiras e outros lugares onde a água pode ficar acumulada. E uma bactéria encontrada em diferentes espécies de insetos é a nova arma no combate à dengue. Durante a apresentação da recente descoberta nesta quarta-feira em Manaus, cientistas explicaram que a bactéria Valbachia dificulta a alimentação do mosquito Aedes aegypti, tornando-o fraco, e ainda impede que ele carregue o vírus da doença e o repasse aos seres humanos. A pesquisa é uma parceria da Fiocruz com o Instituto de Pesquisas da Austrália. Durante as análises, nunca foram encontrados mosquitos Aedes aegypti carregados naturalmente com a bactéria analisada. O processo de inserção do germe nesses mosquitos levou mais de quatro anos. E agora falando de malária, no Pará, em 2010, foram registrados 108.725 casos. De janeiro a novembro deste ano, o número aumentou, totalizando 114.609 ocorrências. De acordo com a Coordenação Estadual de Controle da Malária, mesmo ainda considerados municípios de risco, houve redução dos casos em Anajás, Jacareacanga, Oeiras do Pará, Bagre e Curralinho. A principal orientação para quem vive nas áreas de risco é a prevenção. As medidas mais indicadas são a instalação de telas em portas e janelas, uso de mosquiteiros e atenção aos horários de maior atividade do mosquito, evitando banhos de rio ao amanhecer e ao pôr do sol. O Diese registrou aumento no valor médio da alimentação dos paraenses no mês de novembro. Com o reajuste, o valor da cesta básica deverá comprometer cerca de 48% do salário mínimo. O valor médio foi de R$ 242. O destaque no aumento do preço foi a carne bovina, com um acréscimo de mais de 2%. A pesquisa foi realizada em açougues, mercados municipais e supermercados de Belém. Em novembro do ano passado, o quilo da carne bovina de primeira foi comercializado, em média, a R$ 13,23. Em novembro deste ano, custava R$ 14. Nos dez primeiros dias de dezembro, as pesquisas mostram novo reajuste no preço. Em vários locais, o quilo da carne bovina de primeira está sendo comercializado entre R$ 14,50 e R$ 16. Depois de mais de dois meses em greve, os servidores do Banco da Amazônia voltam ao trabalho hoje. Ontem, o Tribunal Superior do Trabalho julgou o dissídio coletivo movido pelo banco e decidiu pelo retorno imediato dos funcionários às atividades da empresa. Na decisão, o tribunal concedeu um reajuste de 9% sobre todas as verbas de remuneração e benefícios para os servidores, além de abono linear. Os funcionários terão até o dia 30 de abril de 2012 para repor os dias parados. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Corrupção em todo o país. Programações revelam o que instituições públicas e não governamentais fazem para controlar a gestão dos recursos públicos. A repórter Caroline Guimarães tem informações sobre a programação aqui em Belém. Marcos, hoje é comemorado aqui no Estado do Pará o Dia Internacional contra a Corrupção. O Brasil está na 73ª posição de 183 países pesquisados com o maior número de corrupção. Para falar sobre essa realidade e sobre o dia, nós conversamos agora com Daniele Moura, que é coordenadora do Núcleo de Ações de Prevenção à Corrupção da CGU no Pará. Daniele, como foi que começou o Dia de Combate à Corrupção? Bom, esse dia ele foi instituído em função da assinatura de uma convenção das Nações Unidas. Foi assinado em México no dia 9 de dezembro de 2003. Então, o Brasil assinou a convenção e aí ficou instituída a data, 9 de dezembro, que no Pará a gente está comemorando hoje. Agora, por que é importante estar dando ênfase a esse dia? Porque a gente está vivendo uma realidade de corrupção generalizada, na verdade, no mundo inteiro. E acreditamos, principalmente, e vai ser o foco do evento, que é preciso estimular, principalmente, a sociedade para acompanhar a gestão pública. A gente acredita que, com o controle social, a gente vai poder, talvez, minimizar e prevenir a corrupção no país. O evento que você falou é um seminário que inicia hoje. Que atividades estão sendo realizadas nesse seminário e qual é o tema dele? Ele vai falar um pouco sobre algumas instituições que estão exatamente atuando na prevenção e combate à corrupção, como o caso da rede de controle da gestão pública no Pará, que é um pool de órgãos federais, estaduais e municipais, que se reuniram para agir de forma integrada no combate à corrupção. Vai ter também a presença do presidente do Observatório Social de Belém, que é uma outra entidade que foi criada ano passado, também com esse foco de combate à corrupção, é uma organização não governamental. Nós vamos falar também sobre os desafios da aplicação da lei de improbidade administrativa, que, no fundo, na verdade, estamos falando de corrupção, que é difícil falar em improbidade administrativa, sem corrupção. Então, nós vamos falar sobre a questão de como dar maior efetividade a essa lei, que está completando aí 20 anos no Brasil. E vamos também falar sobre a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, que também tem como pano de fundo o combate à corrupção. E quem é que pode estar participando do seminário? Todos os cidadãos paraenses deverão estar lá. As inscrições são gratuitas, elas podem ser realizadas ainda pelo site do MPF, mas também poderão ser feitas na hora. Muito obrigada, Daniela, por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Até a próxima quinta-feira, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará irá homologar o resultado do plebiscito sobre a divisão do Estado e encaminhá-lo ao Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, por sua vez, também homologará o resultado da consulta popular para encaminhá-lo ao Congresso Nacional, que deverá arquivar o processo. Cerca de 61% de todos os eleitores decidiram não dividir o Estado do Pará. O Rio Jari, que fica na divisa dos estados do Pará e Amapá, poderá ter mais três hidrelétricas, além da Santo Antônio do Jari, que está em construção. Os estudos de inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica do Rio Jari foram aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica e totalizam 1.362 megawatts de potência. Com a aprovação do inventário, o próximo passo é a liberação, aliás, é a elaboração do projeto e dos estudos de viabilidade para a construção de novas usinas. O Rio Jari é afluente da margem esquerda do Rio Amazonas. O governo federal decretou a suspensão de multas a proprietários rurais que descumprirem a lei por meio de desmatamento. A suspensão de aplicação de multas e sanções a agricultores que desmatarem foi prorrogada através de decreto. A prorrogação vai até o dia 11 de abril de 2012. O decreto, que já foi prorrogado pela terceira vez, foi assinado na última sexta-feira pela Presidente da República e publicado ontem no Diário Oficial da União. Na reunião do Grupo de Coordenação Política com a Presidência, no Palácio do Planalto, foi discutida também a possibilidade da votação do novo Código Florestal ser pautada para ainda este ano. O agendamento da votação dependerá da definição de acordo entre os líderes da Câmara e do Senado. O Ministério do Meio Ambiente começou ontem a receber via internet inscrições para o Cadastro de Adesão ao Mais Ambiente, o Programa de Regularização Ambiental Governamental. A estimativa é que cerca de 5 milhões de proprietários rurais se cadastrem. O produtor que estiver irregular com a legislação ambiental ganha novos prazos para resolver as pendências. Quem não aderir ao programa nem averbar a reserva legal da propriedade estará sujeito a sanções. O endereço é www.mma.gov.br Muito se fala sobre o câncer, mas ainda há falta de informações sobre a doença. Sem esclarecimentos, muitas vezes o diagnóstico atrasa, prejudicando o tratamento. Ela não é a doença que mais mata no país, mas é a que mais assusta. A falta de informações sobre o câncer ainda preocupa. O que não faltam são histórias relacionando a doença a uma série de hábitos e produtos. Quando o assunto é indústria química, então... Muita química eu acho que não faz bem, porque antigamente, lógico também que a medicina era muito mais atrasada que é hoje. Mas era raro você ouvir pessoas falarem que morreram de câncer. Então, hoje o câncer é tão comum. O diagnóstico precoce é o principal fator para aumentar as chances de cura de quem tem câncer. Mas esses mitos sobre o que pode ou não causar a doença acabam atrasando o diagnóstico e prejudicando o tratamento. A crença de que o desodorante possa causar câncer de mama é a mais comum. Não existe comprovação alguma de que o uso de antitranspirante pode levar ao câncer. Então, a princípio, são considerados mitos. Mas existem vários outros mitos. Muita gente acredita que adoçante, corantes artificiais e até o uso de talcos aumentem o risco de desenvolver tumores. A gente tem que lembrar que nada em excesso é bom e saudável. Tudo que você faz em excesso de produtos químicos, seja o que for, vai te dar um malefício, às vezes não necessariamente o câncer, mas pode dar algum outro malefício. Nenhum desses mitos nunca foi comprovado. Quem trabalha com a indústria química garante que a falta de informação leva ao aparecimento dos boatos e que há uma supervalorização dos malefícios que alguns produtos possam trazer. Nós temos o Conselho Federal de Química ou os Conselhos Regionais de Química que atuam fortemente na fiscalização das empresas e estão com relação tanto à própria empresa quanto aos funcionários que têm capacidade para trabalhar nesses lugares. Comprovado mesmo é que a bebida, o cigarro, a alimentação errada e uma vida sedentária possam estar associados ao desenvolvimento não só do câncer, mas também de uma série de outras doenças. Eles sozinhos vão levar ao câncer? Não. Então você tem que ter uma outra predisposição genética também em relação ao câncer. Para poder ter o câncer junto com esses fatores externos que a gente usa. O Hospital Universitário Betina Ferro de Souza da UFPA ainda arrecada brinquedos a serem doados às crianças do Serviço Caminhar. A entrega dos donativos acontece amanhã durante o Natal das Crianças. A entrega será às 9 horas da manhã na Fundação Curro Velho no bairro do Telégrafo em Belém. Além da distribuição de presentes, a programação contará com várias atividades, entre elas exposição, espetáculos e exibição de vídeo. Quem quiser colaborar com a doação de brinquedos, basta entregar o donativo aos servidores do Betina, que fica no Portão 4 da UFPA em Belém, na rua Augusto Correia, nº 1, no bairro do Guamá. E o bairro vizinho à UFPA, a Terra Firme, ganhou uma nova unidade do Projeto Propaz. Conheça os detalhes na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. O bairro carrega o estereótipo de ser o mais violento de Belém. E essa foi a característica que trouxe a unidade integrada do Propaz para o local. Aqui, a polícia trabalha junto com a comunidade. Nós temos que acabar com esse estereótipo, né? Porque o bairro da Terra Firme é um bairro de área vermelha, é um dos bairros mais violentos. Nós precisamos dar um fim nesta situação, mas para isso é preciso que se integre comunidade e polícia. A população tem acesso a toda assistência da segurança pública a partir da integração dos serviços. Defensoria Pública, DETRAN, SEDUC estão presentes no centro. O Corpo de Bombeiros trabalha na parte educativa. O Corpo de Bombeiros está atuando aí, juntamente com os demais órgãos aí da segurança pública, polícia militar, polícia civil. E agora tem outros órgãos também, que estão sendo englobados, que é a Defensoria Pública, SEDUC. E é importante fazer todo esse trabalho aí com a comunidade, né? Os militares, haja visto que os militares que foram designados para cá, eles passaram por duas semanas de preparação, fazendo curso de polícia comunitária, juntamente com os demais órgãos, né? Para dar essa resposta aqui no bairro da Terra Firme, né? Que é o primeiro bairro onde está sendo implantado essa UIPP, né? Essa integração entre as forças e a comunidade. A expectativa é promover qualidade de vida à população. A UIPP funciona das 8 da manhã até as 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. As mulheres e crianças têm atendimento especializado. Já os jovens podem participar dos programas educativos e da prática de esportes. Além disso, o setor de inclusão digital é aberto a toda a comunidade da Terra Firme. Assim que as crianças souberam do novo espaço, vieram correndo buscar alternativas para um futuro melhor. Meu sonho é jogar futebol. Quero jogar pela nossa seleção, quando eu crescer. Quero fazer aula de computação também, que de vez em quando lá na escola eles pesam para a gente fazer alguma coisa para os professores, de vez em quando eles não sabem. E meu sonho também é jogar capoeira também. E eu quero fazer algumas coisas importantes para mim, não ficar nesse rumo desse crime daqui de Belém do Pará, como aqui na Ligação. Tem vários jovens crescendo aqui que estão querendo ser ladrão. Eu não quero ser, prefiro jogar futebol, jogar vôleibol, basquete, vôlei. E também eu não quero ficar nesse crime de ladrão, porque isso daí pode morrer. De amanhã até domingo, joias com matérias-primas regionais estarão na Pará Expo Joia. A feira trará peças que revelam as belezas e as riquezas da botânica da região e dos insetos da floresta. O evento acontece no Polo Joalheiro do Pará, no bairro dos Jurunas, em Belém. A entrada é franca. Os detalhes do corpo estão expostos em Belém. A mostra traz estudiosos da saúde. A cada espaço, uma nova descoberta sobre o organismo humano. Uma exposição prestigiada por mais de 11 milhões de pessoas. A exposição O Fantástico Corpo Humano ajuda o visitante a ver e compreender as partes do corpo humano de uma forma diferente e visível aos olhos. A exposição já passou por diversos países. Já passou por Estados Unidos, Europa, alguns países. Também Chile, Argentina e o Brasil. Está fazendo um ano agora que ela chegou aqui ao Brasil. A viagem pelo corpo humano parte de 12 espécies humanas reais e suas partes separadas, iguais às utilizadas em universidades e hospitais. Nós temos aqui em exposição 10 corpos inteiros e 150 espécimes. E todos são de corpos chineses que foram doados para a ciência. A amostra é projetada numa estrutura contendo corpos completos, em poses confortáveis e familiares, ilustrando todos os sistemas de forma dinâmica. O público também irá conferir 150 espécies de órgãos que ajudam os visitantes a investigar mais fundo as estruturas de cada sistema. Por aqui, o que não falta é curiosidade. O que está chamando a atenção são os detalhes, a parte que é exposto, os detalhes no caso. Isso está chamando mais a atenção nossa. E vocês sabiam que são peças mesmo de seres humanos? Sim, sim. A gente prestou bem a atenção. A gente leu ali o que diz, né, como foi preparado. Houve todo um preparo, a gente deu uma lida. Muito interessante. Em cada sistema do corpo humano, informações que nem imaginamos. Como, por exemplo, o coração bombeia aproximadamente um milhão de barris de sangue durante a vida média, o suficiente para encher mais de três navios cisternas. Ou que cada segundo, sua medula óssea fabrica 12 milhões de glóbulos vermelhos. Oito alunos do quinto ano de medicina da Universidade Estadual tiram as dúvidas e fazem explicações dos sistemas do corpo humano. Os visitantes têm muitas dúvidas sobre o sistema digestório, né, sobre o fígado, várias patologias que a gente tem aqui, doenças. Além disso, muitos deles querem ver a diferença entre um pulmão de um fumante e de uma pessoa não fumante, que nós também vamos ter aqui na exposição. No sistema circulatório, imagens que impressionam e nos revelam os detalhes de como temos veias e artérias espalhadas por todo o corpo. As peças daqui do sistema circulatório chamam muita atenção, principalmente essa, que é a do corpo completo do ser humano. Então, os visitantes ficam muito interessados em como é que eles fizeram para a peça ficar desta forma. E a gente explica para eles como foi a técnica, que é a técnica de plastinação. Nessa técnica, primeiramente, o exemplar é de secado, que é para separar somente as estruturas que vão ser estudadas. Depois, essa peça é colocada em acetona e a função da acetona é extrair todo o líquido da peça, que a gente chama de desidratação. Posteriormente, então, essa peça vai ser colocada em vácuo e no vácuo vão ser inseridos os polímeros de silicone, que são responsáveis pela conservação. Nessas peças especificamente do sistema circulatório, que estão apenas as artérias e as veias, tem mais uma etapa, que é quando essa peça é colocada em uma substância corrosiva e a substância corrosiva vai degradar toda a matéria orgânica. Então, vai ser conservada as artérias e as veias, que é onde estava injetado o polímero de silicone. A perfeição em cada peça chega a prender a atenção dos visitantes, como as mãos, os dedos, tendões e músculos. Tudo é exposto sob uma iluminação especial para o público visualizar todos os detalhes. Durante todo o percurso, são gerados níveis de informações prestativas para todas as idades. Ao conhecer a exposição, certamente você irá saber que continuarão a surgir avanços tecnológicos em medicina. Serão erradicadas doenças e curas serão descobertas. Mas, definitivamente, é você que é o único responsável pela própria saúde e bem-estar. Eu acho uma exposição interessante, com diversas peças do corpo humano em geral e de uma maneira diferente. Até por os estudantes de medicina, eu tenho contato com essa área, eu sei como é. E na maneira que está sendo mostrada aqui na exposição, é uma maneira bem diferente, uma maneira de conservação das peças bem interessante. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Então, Vamos lá.